Oi legal, bom dia, bom dia a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel Estamos aqui no site da Caixa, você pode estar acessando Caixa Loterias Com o resultado do dia de sorte Dia de sorte, concurso 16, 26 de junho de 2018 As dezenas 01, 02, 07, 12, 16, 20 e 25 O mês da sorte é outubro Concurso dia de sorte 15 com as dezenas 08, 11, 13, 16, 26, 28 e 29 O mês da sorte é novembro Concurso 14 dia de sorte e as dezenas 01, 08, 16, 20, 21, 26, 31 O mês de sorte é novembro Concurso 13 dia de sorte e as dezenas 01, 04, 07, 09, 20, 21 e 26 O mês de sorte é o abril Vamos para o próximo concurso Concurso 12 dia de sorte e as dezenas 02, 03, 07, 12, 17, 21 e 22 O mês de sorte é setembro Concurso 11 dia de sorte e as dezenas 01, 07, 13, 16, 19, 20, 27 e 31 O mês da sorte é setembro Vamos agora para o dia de sorte concurso 10 com as dezenas 01, 06, 10, 13, 18, 19 Concurso 11 dia de sorte e as dezenas 03, 10, 13, 18, 19, 23 e 24 O mês da sorte é agosto Dia de sorte concurso 8 com as dezenas 01, 04, 13, 21, 22, 24 e 27 O mês da sorte é setembro Concurso 7 dia de sorte com as dezenas 02, 05, 06, 14, 20, 24 E 25 O mês da sorte é janeiro Resultado agora dia de sorte concurso 6 Vamos lá 01, 11, 18, 19, 26, 30, 31 O mês da sorte é fevereiro Continuando agora concurso 5 dia de sorte com as dezenas 02, 08, 09, 17, 19, 24 e 28 O mês da sorte é dezembro Resultado dia de sorte concurso 4, 06, 07, 13, 15, 18, 19, 29 O mês da sorte é janeiro Dia de sorte concurso 3 com as dezenas 11, 12, 21, 24, 25, 28 e 29 Mês da sorte abriu Dia de sorte concurso 2 O resultado foi essas dezenas 08, 11, 12, 14, 20, 21 e 28 O mês da sorte é dezembro E finalizando com o primeiro concurso, o concurso 1 Que foi realizado no início deste ano, 19 de maio de 2018 Com as dezenas 03, 05, 08, 09, 19, 21 e 30 O mês da sorte é fevereiro Tá aí então, o mês da sorte é fevereiro Boa sorte a todos aqui do canal do comandante Comandante Miguel Lembrando que os resultados você pode estar acessando loterias, caixa, loteria E pegar o resultado de todas as loterias E boa sorte, boa sorte para vocês serem o próximo felizardo no dia de sorte Boa sorte, boa sorte a todos E obrigado por estar assistindo e acompanhando os meus vídeos aqui do canal do comandante Comandante Miguel E obrigado por estar assistindo e acompanhando os meus vídeos aqui do canal 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 do canal